Enfim, eu tô aqui nos Estados Unidos há cinco anos e meio. Mas na Flórida há pouco tempo, né? Não, eu tô aqui há todo esse tempo. É porque você viaja muito. Eu só vejo você a cada dia um no lugar e eu achei que você tava... Não, eu viajo bastante. A gente já fez três estados de carro sempre. Eu, filhos, marido, dois cachorros. Vai todo mundo, adoro. É super legal. Mas eu sou de São Paulo. E... Eu tava bem cansada de São Paulo, assim. Da violência e de tudo. E carro blindado. Eu ficava louca travando o carro quando eu parava. E aí, um dia, meu marido tinha uma parte da empresa aqui. E a gente previa vir em 2021. E num Réveillon em Nova Iorque, em 2015 pra 2016, ele virou pra mim e falou, Amor, não vai antes não. Me espera. Logo vai chegar a nossa vez, porque tinham sócios que vinham antes e tal. Falei, claro, amor. Isso foi em janeiro, né? No Réveillon. E aí, eu cheguei em São Paulo. E um dia, a gente conversando. Ele fez, ó, se você tiver coragem, vai que eu te banco. Vai, quero ver. Arruma alguma coisa. Assim? Assim? É. Eu te banco, você vai. Aí eu falei, tá bom. Em março, eu tava embarcando com visto estudante. Vim estudar inglês. Falei, vou tirar um ano aí, sabático. E vou ficar estudando inglês com os meus filhos. E meu marido... Ok. Ele ficou. She's going. Ele não ficou. Ele deu aquela... É. Ele falou, não acreditei que ela ia. Ele falou sem acreditar que você ia ou... Eu acho que no fundo ele acreditava, porque ele também é bem atirado, assim, como eu. Eu acho que ele mandou você primeiro pra já ir gostando, pra ele depois pegar a mala. Exatamente. Tipo, vai primeiro, vem lá, vem lá, faz tudo sozinha, se vier. Por que todo mundo junto e não gostar? É, mas sabe o que eu acho que é muito legal? Porque eu sou... Eu não tenho medo. Eu vou fazendo as coisas, eu vou me atirando, eu vou conhecendo, eu vou trazendo pessoas. E aí eu acho que é uma questão de confiança, como casal. Sim. Assim como, meu, nas minhas duas gravidezes, ele tava viajando, era difícil pra acompanhar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É sobre isso. É sobre isso. Tava tudo bem. Eu não sofri, tava tudo bem. E foi assim que eu cheguei aqui. E aí, sozinha, não tinha grupo, não conhecia ninguém. Eu só sabia que eu queria morar em Aventura, porque tinha escola, que eu queria pros meus filhos. Você já tinha feito uma pesquisa, você veio... Já tinha feito. Eu vim por causa da escola. A escola era a que eu queria. E aí, desembarquei aqui num voo, tranquilo. Tranquilo, com meu filho quase morrendo. Sério? Sério, nervoso, se passou tão mal, gente. Eu aterrizei aqui com o braço do torco, meu filho passando mal. E cheguei. Então, tudo bem. E foi. E foi. É. E foi assim que eu cheguei e meu marido ficou comigo duas semanas e teve que voltar pro Brasil. Então, eu fiquei com duas crianças começando na escola. Nossa. Eu, a minha aula começando. Você na aula e eles também. Eles também. Então, tava tudo fácil, gostoso. E eu comecei a me virar. Então, assim, o primeiro tombinho que eu tomei foi quando eu cheguei na escola, felizona, com todos os documentos. Né? Assim. Tudo pronto. Tudo pronto. Dá tudo certo. Exato. Aí a escola virou e falou, não, não pode fazer matrícula. Eu falei, por quê? Porque é lottery. Você tem que se aplicar e ser sorteada. Ah, legal. Gente, você até abriu meu chão. Porque eu mudei ali por causa da escola. Respirei fundo. Falei, o que que temos agora aqui? Qual é a próxima loteria? A próxima loteria, falei, virei pra meus filhos e falei, não, 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 não fiquem aflitos. A loteria em novembro eu vou aplicar. E o ano que vem vocês vão entrar, porque eu vim pra vocês estudarem aqui e vocês vão estudar aqui. E assim, aconteceu. Fui sorteada. As pessoas, como que aconteceu? Até a Andressa, que tá aqui comigo, minha amiga, a gente foi sorteada, assim, numa leva de juntos, de brasileiros, foi super legal. Mas eu não tinha ajuda de ninguém. Então, assim, produto de supermercado, que por mais que eu já trabalhava com comida e tudo mais, a gente foi fazendo tudo sozinha, né? Então, assim, não é fácil. Pra aprender, saber o que que... No Instagram, sabe, aí como é que é, Moraí? Porque eu brinco que tem uma galera que me vê pelo Instagram todo dia, eu acho que eu tô lá no iate, diariamente. Ah, é, é, é. E eu, uh, né? Porque isso aí é só que a gente pode entrar no iate, né? Então, em Miami, tá o quê? Tá no iate, no Mar Azul. Não, tá tirando o dinheiro da árvore. Exato. E não é, não. Então... E não é, não é, não. Legenda Adriana Zanotto